As cidades, como foi administrar essa situação, administrar quatro anos sem água aqui na região? Bem, dizer da grande dificuldade e da nossa, não é, não só a dificuldade, mas a nossa impotência na resolução do caso. Nós fizemos aquilo que nos cabia. Se nós não podíamos fazer chuva, procuramos pelo menos fazer com que o pouco que caísse se guardasse. E a outra coisa foi a perfuração de poços, que nós procuramos junto ao governo do estado e também com alguns recursos do FEM, procuramos realizar. E eu não sei quantas barragens, ou quantas barreiras, ou quantos açudes, essas contas eu acho que pouco o significam. O significam é o sentido de uma determinação política de que nós fizemos nos quatro cantos deste município. Umas maiores, outras menores e de acordo lógico com o projeto, um planejamento, um projeto realizado e discutido principalmente com a CEPLAG, que é a secretaria encarregada do governo do estado, encarregada de repassar o FEM. Bem, e procuramos assim fazer a nossa parte. Não foi só a construção, ou a limpeza, construção, ampliação de barragens. Não só foi isso. Nem só a perfuração de poços e a colocação dos dessalinizadores. Mas tivemos coisas outras, as brigas paralelas. Seja no combate, nas disputas, nas idas, seja na MUP, seja nas secretarias, principalmente de recursos hídricos, na qual está a frente o doutor Cirilo, Almeir Cirilo, e que é um conhecedor de pesqueira, principalmente de Mutuca, ele tem uma verdadeira admiração por aquele distrito nosso, onde ele tem trabalhos realizados a nível universitário. Então, contamos com acessibilidade e procuramos a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram nossos aliados. Nos incorporamos, abrangendo mais, buscamos coisas que pesqueira nunca tinha feito anteriormente. Foi o Comitê da Bacia Ideográfica do Rio São Francisco. Fomos buscar um parceiro, já que o Rio Panela é atrelado ao sistema do São Francisco. Então, fomos para lá. Conseguimos algumas coisas. Plantamos outras, como o saneamento básico, o plano de saneamento básico do município para 30 anos. Mas esse plano de saneamento básico, ele não é voltado para o esgotamento das águas servidas, da água de esgoto. Ele tem uma ampliação maior. Ele tem uma amplitude para cuidar das nascentes do Rio Ipanema. Ele pensa muito não só nas nascentes, o cuidado, mas também no reflorestamento que nós estamos lutando para conseguir, da encosta da Serra do Ororobá. Então, nós pensamos e trabalhamos junto a outras instituições. Não só foram essas, não. E, por conta disso, nós trabalhamos para termos aqui a barragem de Comorango, que foi uma luta, e que ali poderá nos fornecer 14 milhões de metros por volta. Paralelo a tudo isto, nós fomos parceiros da doutora do Agreste, junto ao governo, nós, prefeitos de Pernambuco, principalmente agrestinos e sertanejos, nós fomos junto ao governo do Estado para trabalhar a respeito da doutora do Agreste, da doutora do Panatinga, da doutora do Pão de Açúcar. Então, nós fomos, assim, pessoas, prefeitos, responsáveis, não é? A luta junto e com a comunidade indígena, através do cacique, o Marcos, dos cuidados que nós procuramos ter com relação à barragem do Pão de Açúcar, não é? Enfim, com a COPEZA também, que não deixou de ser, assim, um participante mais ativo, até porque a oferta d'água compete a ela em constituição. Então, nós não fomos omisso. Nós procuramos fazer o que nós pudermos. Até vimos tanto isto, tudo isto, e lutamos para poder preparar uma infraestrutura d'água para a pesqueira. Então, alguns lugares tivemos sucesso. Papagaio de cima, não é? Tem água suficiente, não é? E para o Salopo, tem água. Quando eu digo que tem água, não quer dizer que tem água sobrando, não. Eu estou dizendo que tem água e que nós não temos aqui água. Enquanto eles têm alguma água bem próxima, nós estamos procurando essa água com 150 quilômetros de distância entre e de volta, não é? Dos caminhões-pipas. E até mais do que isto, em alguns setores, então é preciso saber de que Mimoso tem água que dá para tirar o ano e ainda adentrar o próximo, não é? Isso é o caso de Papagaio, de Salopo, de Mimoso. Então, Panema ainda com grande dificuldade, mas há ainda algo para poder se tirar de lá de água. E é assim, nós estamos correndo. Ainda agora, nós estamos botando máquinas para poder termos acesso à barragem, ao açude de pedra d'água, melhorando a estrada para poder os caminhões ainda se aproximarem do pouco de água que lá tem, não é? Agora, muitas coisas não dependem da gente, não é? O governo federal, ele, não é, se comprometeu a dar uma ajuda maior e mais rápida no que se concerne à transposição do Rio São Francisco, principalmente no trecho leste, e não ocorreu como deveria ocorrer. A outra é uma questão de ponto de vista. Eu acho que desde 2013, 2014, quando nós já falávamos com o governador Eduardo Campos, discutimos a respeito do Panatinga, porque já tinha quatro postos perfurados e o projeto era para 20. Ora, por que não mais quatro durante 2013, 2014 até agora? Então, eu acho que se quatro fizesse mais, teríamos o reforço, sim, porque pegaríamos a água que viria de Topanatinga, seria buique, pedra e venturosa. Já estava bem mais próximo, já estaríamos com água a 40 quilômetros de pesqueira, ou menos do que isso. Então, e poderia até, por que não, se aproximar de pesqueira? Se chegou até venturosa, o que são 40 quilômetros para quem está trabalhando com uma coisa? E uma coisa chamada água, a necessidade, a urgência dessa água. Então, eu acho que alguma coisa poderia ter sido mais célebre, mas sou de reconhecer, eu sou de reconhecer, e eu acho que a comunidade pesqueira, se há de reconhecer também, que os momentos foram desiguais, não é? Sem água, caindo, não é? E também sem recursos, não é? E sem recursos. Aliado a isso, essa crise moral que o país atravessa, e a crise política, que naturalmente foi o grande pecilho em conseguirmos os financiamentos que poderíamos ter, em virtude dos bloqueios e da situação daquilo, não é? Para uns, quanto pior, melhor. E por aí se vai, que é esta política aqui incompreensível que nós temos no nosso país. Doutor Evandro, a situação hoje da cidade, no que diz respeito ao abastecimento d'água, ela está, digamos, caótica, né? Estamos aí sendo abastecidos agora exclusivamente por carros pipa, mas essa situação poderia estar já agravada há muito tempo, né? Acho que a adutora de Pão de Açúcar foi uma das obras, digamos assim, da sua gestão, que conseguiu adiar o problema, digamos assim, tinha aquele problema da água de Pão de Açúcar ser desperdiçada e tudo mais, e essa adutora, ela conseguiu adiar um pouco mais o problema e conseguiu segurar a água por mais ou menos, acho que um ano a mais da vazão da barragem. O que o senhor falasse um pouco dessa obra? Bem, primeiro eu quero dizer que essa obra foi conseguida através de um grande esforço nosso, junto à Compesa. A Compesa, na verdade, também, já tinha os dados de que teria que ter a adutora, não é? O Alme Cirilo também, ele teve uma grande participação nisso. Agora, eu também quero lembrar de que a Prefeitura de Pesqueira e a comunidade indígena, através do cacique Marcos e também do presidente da Câmara, CIO, eles foram importantes porque nós fizemos um bloco aqui e vamos para a discussão com a Compesa, participando de vários encontros, inclusive lá mesmo, no distrito de Pão de Açúcar, que fica à margem da barragem que pertence à Poçal. E nós tivemos discussões lá com a Compesa e com a comunidade e com a participação efetiva desses atores. Então, foram importantes. Agora, é verdade, com aquelas atitudes tomadas e com a adutora do Agreste, ou, me desculpe, de Pão de Açúcar, miminizou, mas nós tínhamos uma proposta que perseguimos até justiça seja feita, com observação também de Romildo, aqui de Pesqueira, que era responsável pela Compesa e Pesqueira, e que nós discutimos e chegamos à conclusão seguinte, porque nós não interrompemos a adutora do Pão de Açúcar com antecedência. Por exemplo, se nós tivéssemos feito com a adutora do Pão de Açúcar, que foi tão importante no momento, isso não queria dizer que fosse até o final, não. Essas coisas que vão ocorrer, independente da situação, nós temos que encontrar soluções. Então, por mim e por outros, era para termos interrompido a adutora do Pão de Açúcar no mês mais ou menos de maio. Qual seria a consequência disto? Primeiro, não ia ter água nas torneiras, mas nós não estamos tendo agora também. O qual era a vantagem? É que nós tiramos a água, pipa, mas bem próxima, em Pão de Açúcar. Aí é que está a grande vantagem. Nós tiramos a água, economizaríamos, porque água na torneira, tem pessoas que tomam banho de 10 minutos, tem pessoas que vão lavar carro, tem pessoas que vão lavar a casa, o quintal, vão lavar as calçadas e não sei o que, não sei o que lá. Então, fica complicado. Se nós tivéssemos interrompido essa oferta de água nas torneiras, é verdade que se teria sofrido um pouco mais, porque anteciparia esse sofrimento. Mas, em contrapartida, nós teríamos água bem próximo, porque estaria água aqui em Pão de Açúcar, e eu teria poder dar uma canela, botar algo, para poder ficar só abastecendo os caminhões, pipa. Então, que economia nós teríamos? Com isso, com essa diminuição de quilometragem, para se buscar com 150 quilômetros, considerando ir de volta, nós teríamos as viagens mais baratas, incomparavelmente mais baratas, e muito mais rápido. O tempo que se levaria de só ter três ou quatro viagens, nós poderíamos dar dez, doze, porque as águas chegariam nos bairros, nas ruas, com muito mais celeridade. Então, eu acho de que, e não aceitando essa proposta que nós fizemos, eu acho que foi dado um tiro no pé. Não era porque nós tivéssemos expertise nessas situações, que nós não temos formação nenhuma, mas as observações e os conselhos que nós recebemos, as orientações que nós tivemos, e que nós buscamos, mas não foi feito. Então, fazer o quê? Agora eu não tenho mais possibilidade. Então, vamos ter que levantar a cabeça e lutar para soluções outras. Não podemos ser também considerados omissos com relação ao Estado. Eu não aceitaria, hipótese alguma, qualquer pensamento desse lado, porque a quantidade de ofícios, as vezes que nós estivemos atrás de caminhão-pipa, as vezes que nós estivemos atrás de postos, para ser perfurados. Agora eu estou tomando conhecimento. E é lógico que a comunidade de pesqueira tem que agradecer ao deputado. Ele está conseguindo. Eu tentei antes sem não conseguir. Eu não tenho culpa de não ter tido força suficiente para poder adquirir esta água. Eu achava que não era preciso ter, vamos dizer assim, ter prestígio político ou não para se conseguir coisa para uma comunidade. Na minha opinião, não existe partido, não existe política, quando se tenta a conquista da água para todos, que aí não existem bandeiras partidárias. Então, eu acho que isso também, se tivéssemos conseguido essa perfuração de postos, em maior número para a pesqueira, talvez a situação tivesse um pouco mais branda do que a que nós encontramos. Agora, uma coisa que eu quero alertar e quero lembrar. Se todos os prefeitos tivessem feito limpezas, ampliação, construção dessas barragens que nós fizemos, que pode ter cinco, dez, vinte, trinta, tem gente que diz que é vinte e tanto, eu não vou atrás desses números, não. O que eu quero dizer é que se todos nós tivermos o compromisso de continuarmos fazendo isto, eu acho que vai melhorar muito o futuro de pesqueira numa porta d'água. Porque temos que considerar todo esse conjunto que eu falei, não é Tupanatinga, a doutora do Agresta, a doutora do Pão de Açúcar. Nós não podemos desconhecer que nós temos ainda o manancial na serra, que é Santana, que é a pedra d'água, que é afetos em pandemia 1, não é? Se fala até em pandemia 2, a pandemia 2 é muito complicada, por quê? Porque ela, para ter uma dimensão que seria razoável, ela poderia atingir até as proximidades da BR-132 e a linha férrea, que vai vir a trans... E isto é uma discussão que se teria, não é? Mas com o morango também. Então, se nós tivermos essa porte d'água, então, não só vamos receber de outras de transposição, etc., como vamos ter também a tranquilidade, porque nós vamos ter os nossos mananciais, que aí sim vai nos favorecer, porque essa água pode ir até para a agricultura, pode ir até para o criatório. E aí nos asseguraria a água de bebê, a água para os animais e para a agricultura, principalmente irrigada e pesqueira, porque nós tínhamos uma base sólida e um bom armazenamento d'água em todo o município. Doutor Evandro, a gente conversando com o gerente regional da Compesa, o Gilvando, até pôs esse assunto em pauta essa semana, é a questão da limpeza das barragens. Ele falou que para a Compesa, para o governo, é mais interessante construir uma barragem do que fazer uma limpeza em uma barragem por questão de custos. O senhor citou agora que seria importante essa questão da limpeza das barragens, construção de novas barragens. Compensa limpar uma barragem, então? Olha, primeiro, nós estamos falando de barragens. Quando eu falo a limpeza das barragens, não são barragens do porte, da barragem de pão de açúcar. Eu não estou falando do porte de uma barragem de Santana. Nós estamos falando de barragens menores e que para a gente não foi prejuízo, não. Para a gente, eu acho que foi lucro. Até porque nós temos essas barragens, elas no fluxo das águas que caem nelas. A outra, precisa-se pensar também nas desapropriações, dos recursos para desapropriar. Nem todo mundo aceita perder suas terras, até porque são as melhores que estão nas proximidades d'água. Então, tem uma série de coisas que tem que ser analisado. O impacto ambiental. Porque aqui para nós, sejamos bem sinceros, vocês pensam que fazer só barragem é coisa boa? É não, gente. É preciso saber que os custos das águas, eles têm que ser captados, mas tem que correr a água. Quando foi idealizado o sistema do Ipujuca, não era para poder segurar as águas nas barragens, não. As barragens de pão de açúcar, a barragem de Belo Jardim e outras barragens mais, é para ela poder armazenar e ir soltando água. Era como se o homem ajudaria a continuidade das águas para que ela deixasse de ser temporária, para ser permanente. Então, ela seria o controlador dessas águas para termos água no Rio Ipujuca sempre. Essa é a compreensão do sistema das águas. Eu não me aprofundei, porque eu sou médico, mas li muito sobre essas coisas. Busquei, subdei, busquei muita coisa. Adquiri livros para poder ter uma compreensão melhor. Então, o resultado, eu investi um pouco nesta área. Então, era isso para poder fazer, porque quando você vai fazendo as barragens e corta o curso da água, toda a área que fica depois da barragem, do paredão, o que é que ocorre? Fica sem receber água e fica durante muito tempo. Por exemplo, agora, quando chover, o que é que vai ocorrer muito? Vai ter que esperar que as barragens encham para depois abrir e para dar oportunidade às águas. Então, quem está além da barragem vai sofrer muito e durante mais tempo ainda. Vai chover e vai continuar sem água. Vai chover e vai continuar sem água. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter uma compreensão. Eu acho que o meio ambiente... E é por isso que diz o impacto, o impacto que tem com o ecossistema, que tem com o meio ambiente, porque é muito doloroso. Você vai atrás dos poços que fica depois e não tem mais água. Não tem como. Por exemplo, a perfuração indiscriminada de poços que estão ocorrendo. E nós não podemos proibir. Até porque tem órgão de fiscalização que está acima de nós, que no caso do CPRH. Então, o que é que ocorre? Está todo mundo perfurando poços. E nós estamos esquecendo de algo que foi lembrado através da própria medicina. Que é o nosso sistema de vasos comunicantes. Você, quando tira uma veia, a safena, por exemplo, aí todo mundo diz, mas vai tirar uma veia tão importante, se ela tirar ela, as outras que estão, todas elas colabadas, não passa nada dentro dela, ou passa pouquíssimo, quando se tira a principal, as outras começam a encherem e substituem a altura aquela que foi retirada. Então, esse é o sistema de vasos comunicantes. Pois, aqui em Pesqueira, estão fazendo como se a cidade suportasse ser perfurada, de uma maneira como se fosse uma peneira. isso vai ter problemas sérios, inclusive de infiltração de água, de esgoto, de tudo. Isso é preocupante. Aí, daqui a pouco, vai haver problema até para quê? Para a arborização. Estão tirando a água todinha, e como é que as águas vão ter água? E ninguém pensa no águas. Todo mundo não fala? Cadê os jardins? Cadê as praças? Cadê as plantas? Cadê tudo isso? É preciso ter cautela. Nós estamos pensando nisso também. Nós estamos num dilema muito difícil. Por exemplo, as praças não tem plantas, as plantas estão morrendo, a grama do estado de Joaquim de Brito está secando. Aí diz, tem que botar água, esse prefeito é insensível. Aí eu vou, boto o caminhão-pipa para poder estar aguando as plantas. Esse é que é um prefeito desgraçado. Por quê? Porque, em vez de estar dando água ao povo, está morrendo de cedo, está dando água às plantas. Em primeiro lugar, a pessoa humana. As plantas é depois. Quer dizer, para onde é que a gente vai? Tem que chegar ao consenso. Eu trabalho com consenso. Então, eu tenho que ver prioridades. E, muitas vezes, a comunidade vê o momento. Então, é preciso ter paciência e compreender também as atitudes da gente que são discutidas. Então, resultado. Então, a grande preocupação nossa é porque a água está sendo vendida, está sendo comercializada. Não é? Mas, cadê a licença das águas? A análise dessas águas? Não é? É pesado. O município não tem condições de pegar todas as pessoas que perfuraram o poço, fazer análise e pagar a análise dessas águas. É um pouquinho pesado, até assim. O que eles não fazem? Porque, se fosse de graça ou barato, eles teriam feito. Não é? Então, deve pesar alguma coisa. Então, resultado. O particular tem que ter. Tem que ter a sua água própria. Então, ele vai usar a água para si? Ótimo. Parabéns. Ele consuma a sua água. Agora, ele tirar a água do subsolo e comercializar, isso é grave. Isso aí é sério. Porque todos nós sabemos que água subterrânea não pertence à pessoa ou proprietária. pertence à nação. Ela não pode, deveria ser comercializada a não ser ela pagando suas taxas, seus importes, tudo o que a nação cobra. Ninguém pode receber dinheiros de tantas pessoas sem pagar os seus impostos. Isso é a lei. 11 horas e 2 minutos. Nós estamos no final do nosso supermanhã. Agradecer a presença do prefeito do município, o doutor Evandro Chagom. E pode ficar à vontade, doutor Evandro, para o seu recado. Final, já estamos no finalzinho aqui, já estamos esperando o geral do freio, mas pode ficar à vontade para passar o seu recado. Eu só quero dizer a todos que a preocupação ainda continua, estamos lutando, vamos atrás ainda de apressar algo e agora o momento é atrás das águas que a perfuração de poços. Não é? Máquinas para poder fazer água. É isso que nós vamos utilizar, tudo o que nós pudermos. E desejo a vocês agradecer ao portado que estão a nos dar e vamos trabalhar em conjunto. Pesqueira precisa, e os cidadãos pesqueiros, precisa de união para poder resolvermos essa demanda que é gravíssima e que é perigosa, mas que nós estamos atentos para poder dar continuidade a ela. Então, desejo melhores dias para os pesqueireiros, como todos que fazem a Rádio Jornal. Quero aqui também agradecer a presença do nosso... Chico. Chico Fugico. Chico Fugico. Essa pessoa maravilhosa que tem nos ajudado muito. Um bom dia para todos. 11h03, 11h03, mas antes, a nossa palavra secreta de hoje, Edson Rocha.